salve galerinha do youtube estou aqui só fazendo que eu vou fingir que eu sou no porque eu sou no da verdade né mas eu fiz mais no que no que no que eu sou entendeu vamos ver que eu vou no squad aleatório aqui quer ver se encontro alguns bonitos alguns boludos entendeu feio mãe oi 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 Vamos que vamos, né? Mais minha banheira. Banheira. Vamos, né? Olá. Olá. Olá, mano. Que? Acá estoy, boludo. Onde caemos? Esos están disparados. Onde caemos? Olá. Olá, manito. Olá, manito. Olá, amigo. Olá, amigo. Eu não tenho paciência com os manitos. Bom, amigo. Mas a gente não é manito, cara. Ah, tá. Obrigado. Bom, amigo. BR não reconhece outro BR não, viado. Não tem como, não. É bem. Vocês são tudo bonitos. Não tem como. Ih, cara. Caiu o nego tá errado. E aí? Caiu alguém aqui? Vocês viram ou não? Oi? Caiu o nego aqui ou não? Ô, vininho? Caiu. Onde me atirei no cara? Me roubou aqui, mano Que bosta Me roubou Ferrou Me roubou Calma aí Vou tirar os caras do robô Não sei onde eles estão, mas vou tentar atirar Desceram, desceram Bicho, vai me ir muito lá, um caravão Vamos, vamos, vamos Matei, pode vir, pode vir Ah, você é o brabo dos brabos, né Senhores dos anéis Quem pegou o robô? Nada, mano Não tem um Tem kit de fogo Ah, safe E aí E aí E aí E aí E aí Quero esse robô não Tem um barulho de SMG alguém pra me dropar? Eu Vem de brinde Vem de brinde O que que tá com o maquio aí? Fala aí Oi Alguém tá com uma kill aí? Que eu tô com uma Eu Pra player demais Pra você ver, né Dá um mini shield aqui Se alguém quiser carregar Consigo não Acho que você tá longe já Deixa pra lá É só um mini só, né E aí Gente, isso aí só pode usar, né Puxa É isso aí, manito. Ah, tem que te fô aqui, ó. Ele já tá longe. Ó, tem cura-cura aqui, ó. Usa aqui, ó. Vamos pra fontes? Onde? Vamos indo aí. Dependendo de onde fechar, já vamos, já. Essa vida é de roubando com o peixe, mano. É que nem droga, velho. Vicia. Ó, vincada ali, ó. Vincada ali, ó. No seu lado direito, que você usei, ó. Ali, ó. Ok, ok, ok. Tão tretando. Agora passei, olha onde que ela tá. Passei, não é que eu peço tretar, não. Bora tentar ficar pelo menos com a gente game. Tô desgraça. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Opa, eu consigo levar? Moleque mongoloide, mano. Eu vou entrar nesse robô. Eu vou entrar também, vou entrar agora. Se eu chegar perto, ele tá foda. Oxe, eu dou um aqui. Eu levo, eu levo. Tô com dois já aqui. Tiver mais um eu consigo levar. Ah! Tô com oito bandages aqui, você ia levar bandages? Tô levando. Tô levando quantos? Tô com três. Tô aqui, ó. Vou dropar pra você aqui. Oito, ó. Ai. Tô com um aqui. Tô com um aqui. e 11 vandagens robô estourando aqui na frente tem gente aqui eita porra terá sono e tal ah já foi vamos rotacionar vamos por trás desse morro aqui o negativo tá bom vou tentar reviver o cara lá cabana vamo 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 destruir os robô se apoiam até nascendo nossa esse robô tá logo vivo aqui ó nossa como assim bicho não dá não só tem jeito de noob não dá não falei que eu vou pegar o caso de vocês peraí vai tentar isso aqui ó sai lá eu vou pegar o caso de vocês eu vou pegar o caso de vocês eu 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.